meio sertanejo, não só pelo talento dela como cantora, mas sobretudo pelo do que ela tem para a composição. Bem-vinda, Paulinha. Paula Matos. Esquece de uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ela só tá fazendo a gente brigar E aí, cê vai deixar Mostra pra ela que você agora é meu Que amor que você deu, ela amamei o seu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí, cê vai deixar Não deixe ela se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Mostra pra ela que você agora é meu Amor que você deu, ela amamei o seu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí, cê vai deixar Não deixe ela se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou dar um troco tirando a sua roupa Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Não conta não, Paulinha Não conta não Obrigado por ter vindo Obrigado você Tudo jóia Prazer Meu, obrigado querida Olha, eu tô ouvindo essa ascensão agora Das meninas Nessa tua área que é o sertanejo Tem gente que já tá chamando de feminejo É verdade Como é que você atribui essa história dessas meninas todas Essa ascensão, vai, feminina na música sertaneja Então, Anny, primeiramente é um prazer estar aqui com você Obrigado, querida Eu te admiro, você é um dos grandes cantores e compositores Ai, minha Eu sou fã Foi, foi Ah, que isso É, então, esse movimento feminino eu acho maravilhoso, né Porque a mulher sempre teve esse preconceito no mercado Ah, não acontece, não vai dar certo Duplo de mulher Mulher cantando, enfim E graças a Deus, né Ver esse movimento tudo aí Valorizando a mulherada Tô muito feliz, né De fazer essa participação Você sabe, ó Sou homem E sempre gostei mais de mulher cantando do que homem É As minhas divas todas São todas mulheres Que bacana Não é? Tem todos os homens que eu gosto Mas são raros em relação às mulheres É verdade Gosto muito mais de mulher cantando É coisa boa É isso Fala de DVD Que eu sei que tem uma participação de gente muito legal Um monte de monitinhas Isso, gravamos o DVD no final do ano 2017 Lançamos, né, em 2017 O DVD tá lindo Teve a participação da Maria Mendonça A Mayra Maraíza O repertório tá incrível A gente tá postando tudo nisso Graças a Deus Estamos fazendo aí show pelo Brasil inteiro Trabalhando Quebrando, trabalhando Trabalhando não, Paulinha Quando a gente faz o que gosta Não trabalha A gente se diverte, né Olha lá Vai com a Maria Mendonça Tá aí, ó Olha lá Essa música é muito bacana Fala de duas amigas no boteco Contando as sofrências Tomando uma cachaça Serviu demais Foi demais Paulinha, eu vou dizer Você tem literalmente Milhões de seguidores Acompanha a tua vida Você já parou Pensar que você se transformou Já numa musical influencer? Caramba Eu falo que Eu sou muito pé no chão, sabe? Uma musical influencer É As pessoas vão atrás de você Sim, eu fico muito feliz De poder fazer parte Da vida das pessoas Eu recebo muitas mensagens Falam Cara, você mudou minha vida Através das suas músicas Eu estava no hospital E me recuperei E sabe Você mudou minha vida Faz parte da minha história Então isso é muito bom, né? Quando você vê o seu trabalho Sim, quando você vê o seu trabalho Sendo reconhecido E você fazendo parte Da vida de outras pessoas Isso é maravilhoso, né? Agora A sua inspiração Normalmente Nas suas composições As suas influências As suas influências Vêm de onde? Então, vem do seu telé de raiz Eu sempre Eu cresci ouvindo Eu cresci ouvindo Tio Parada Duras A gente com a Marguerciana Olha Tio Gêno Que mais? Tio Tãozinho Chororo Tio Tônico de louco Chabão de Chabão Tinho Que era o meu aviso Os pessoais Onde já tem a representação dele Tem um querido amigo meu Renato Teixeira Que faz isso O Missata Que faz Serjão Que está nessa também Adoro Essa eu acho Que é a grande influência Sim Eu cresci ouvindo isso Desde criança Os meus tios Tocavam festa de família Churrasco Então era aquela alegria Viola É, violão E sanfona E os não se destacaram No mercado Mas tocavam assim Para o prazer mesmo Até que ponto Graças a Deus Salva a outra Você não veio aqui Para cantar uma música só? Não Não Então vai cantar mais uma Eu volto Prazer Falo de novo com você Você canta mais uma ainda? Com certeza Obrigado 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 Eu amo só você Não dá pra me esconder Tá na cara Todo mundo ver No meu coração É seu demais E em você me faz Talvez Talvez Eu não te abençoe Eu não te abençoe Eu não te abençoe Eu não te abençoe Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Eu não te abençoe 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 Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Eu não te abençoe Eu não te abençoe Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu não te abençoe Eu não te abençoe Eu não te abençoe Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Pra sempre Fazendo parte Desse coro aí De aplauso Que delícia Polinha, como é que a gente faz Pra ser melhor o seu trabalho? Tem um endereço eletrônico Que a gente possa procurar? Claro, tem um site Que lá tem Agenda de shows www.paulamatos.com.br No Instagram também tem A gente sempre tá colocando lá Agenda No Facebook Paula Matos Oficial O Paulo Matos com dois textos Tá lá, galera Pode acompanhar a minha vida A minha rotina Ó Amanhã A gente vai se ver de novo Acredito Se você não estiver aqui Nunca mais trago a Paula Nunca mais falo com vocês Uma coisa assim, né? Então tô te esperando amanhã Às dez e meia da noite A você e a sua família toda Pra gente se divertir aqui Mais um A Paulinha vai encerrar O programa pra gente E eu quero te ver amanhã aqui Beijo Obrigado pela audiência E você encerra pra mim Meu amor Obrigado eu Você que eu Amém, querida Você também, Paulinha Olha a Márcia Encerrando o programa pra gente Daniela Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredita em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você